O programa de pós-graduação em História das Ciências da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz teve a sua aprovação no ano 2000. A sua característica fundamental é o fato de ser o único programa no Brasil dedicado ao estudo da história das ciências, com ênfase na questão da história da saúde. Uma outra característica do programa é o fato de ser multidisciplinar. Essa é uma característica que lhe dá uma peculiaridade, uma singularidade que marca os trabalhos dos alunos que aqui são desenvolvidos. Um pouco pela característica da formação do corpo docente, pela multidisciplinar, com antropólogos, sociólogos, cientistas políticos e médicos, como também pela instituição que lhe abriga. Uma marca da Fiocruz é a sua grande internacionalização. E o PPGHSS também segue essa tradição da instituição. Os professores têm contatos com vários pesquisadores de outros países que vêm constantemente para cá. Não faltam, são possibilidades para os alunos participarem e terem contato com professores e para os doutorandos a oportunidade de doutorado de sanduíche, nesses lugares onde temos convênio e tem a ver com o projeto desenvolvido pelos alunos. São três linhas de pesquisa e que dividem os trabalhos dos alunos. A pesquisa em história das ciências, que a gente chama de pesquisa das ciências biomédicas, mas não é restrita às ciências biomédicas. Nós temos também a outra linha de história da medicina e história das doenças, que pensa exatamente a questão das doenças, a questão do saber médico. E a terceira linha é de instituições e profissões de saúde, que vão pensar basicamente as próprias instituições, quer científicas, quer de saúde. Venham conhecer o PPGHSS, venham conhecer as atividades que nós realizamos todos os semestres. Uma boa oportunidade é você se matricular como aluno especial nas nossas disciplinas eletivas, onde você vai poder ter contato com a bibliografia e conhecer melhor o campo de história da saúde e história das ciências. E esse convite a gente faz, a coordenação e a secretaria acadêmica estão à sua disposição e abertas para conversar com você. Venha nos conhecer! Abertura 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 Obrigado.